Não sei se te tiraram o juízo ou te puseram na panela Você já não olha pra mim como quando eu te conheci Não sei se falta sair no meu imó que eu te dou Desde o princípio, meu amor, tá no veré As tuas meninas já não têm limite e ligam quando estou de namorar Eu proíbo você de atender, manda um foto pra te atrapalhar Você desliga, diz que é do trabalho, nosso encontro já chega atrasado Você só tem que perceber que eu sou a tua mulher Teu cubico, meu lugar, tua mulher, meu lugar, meu amor, de verdade, de verdade Se elas perdem horas no ginásio, a partir de hoje vou dormir e lá Você cozinha muito pra te impressionar, a partir de hoje eu durmo na panela Tudo que elas fazem eu vou fazer, eu não vou deixar ninguém te mexer Não sabem como eu amo você, elas querem brincar com você Não te entendem essas moças, não sabem o que fazer Sou eu a tua mulher, mano, desperta, sou eu Teu cubico, teu lugar, tua mulher, teu lugar, meu amor, de verdade, de verdade Teu cubico, teu lugar, tua mulher, teu lugar, meu amor, de verdade, de verdade Teu cubico, teu lugar, tua mulher, teu lugar, meu amor, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade Teu cubico, teu lugar, tua mulher, teu lugar, meu amor, de verdade, de verdade, de verdade